O que será que é a boca de guerra e direção? O que será que é a boca de guerra e direção? Vai! O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? O que será que é a boca de guerra? Se inscreva no canal 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 E aí 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 Tareca pessoal, olha pro redor, sou verdadeira do estado Família a pó, operário remontado, chamar a poder O deputado, cidadão, terá o que fazer Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, vencido Você me pergunta como pode acontecer Operário só responde que não teve que entender Durante nossa vida, só tivemos sofrimento Agora provarão, o seu próprio veneno Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, queira, vencido Operário unido, java, vencido Hey! Oh! Hey! Oh! Let's go! уется Operário unido, java, vencido Operário unido, java, vencido Operário unido, java, vencido Operário Youtube, observa Só aí o meu, bopo igual, só aí o meu, bopo igual, só aí o meu. Só aí o meu, bopo igual, só aí o meu, dinheiro, 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 dinheiro. Se ter naquilo, é mais topado de partida, sabe, com embremas construídos pra sustentos. Atrás vai cair um dia, então vocês vão ver, que é para óbvio, da anarquia, só aí, E aqui se conecta o barrigo, o barrigo, o barrigo E aqui se conecta o barrigo, o barrigo Ligero, 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 Ligero E aqui se conecta o barrigo, o barrigo, o barrigo E aqui se conecta o barrigo, o barrigo, o barrigo E aqui se conecta o barrigo, o barrigo, o barrigo E aqui se conecta o barrigo, o barrigo, o barrigo E aqui se conecta 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 o barrigo E aqui se conecta o barrigo E aqui se conecta o barrigo Também vou ser presidente A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL